Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aka e galera, bem-vindos a mais episódio de Dwarf Ronsens aqui no canal do Aka Mais pra ter vocês comigo E galera, deu ruim, tá? Deu ruim, vou mostrar pra vocês o que aconteceu Eu resolvi que eu precisava de madeira, que realmente a gente precisa de madeira, nosso estoque de madeira ele tá... não tem nada aqui Então eu decidi abrir a nossa caverna underground e dar um jeito nisso Qual que é o problema galera? Let's go Cave, Fish, Man, Spearman, estão nos atacando É isso que tá acontecendo galera, é isso que tá acontecendo, eles estão literalmente atacando a gente É isso, então, ainda bem que eu tenho squads, eu fiz alguns, por favor venham... movam pra cá Deixa eu ativar o Burrow o mais rápido possível Squad vem pra cá, o Burrow a gente ativa Let's go, ai, 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 corre, corre galera, corre, corre Os caras tão revidando velho, não é pra revidar não, what the hell Corre daí, vocês vão machucar Filhos da mãe, tem gente morrendo Velho do céu Que zoeira Cara aqui lutando e tal, vamos ver o que que tá rolando aqui Tenho que melhorar a minha luta Mas isso foi satisfatório Velho, os caras tão dando um jeito aqui nesses bichos Na mão, tá? Na porrada, os bichos tão correndo ali, ó Os caras tão batendo na mão, os bichos correndo, tá vendo? Será que ninguém machucou? Ah, o... esse aqui tá machucado, o Logan Ok Tyrant, Tyrant, ok Velho, não deu tempo nem do squad chegar Squad nem chegou Agora que o squad tá chegando, tá vendo? Ok Ah, what the hell Você realmente tá muito machucado E você também, ok Ah, hora de desativarmos o Burrow, então Ok Desativa o Burrow e libera os squads Certo? É isso Cancelar a ordem Ok Pronto Basicamente isso Deu Burrow Cancelar a ordem A galera pode Voltar pra casa dessa forma E os nossos anões ali foram pegos Ok, ok Assim nós vamos poder Vamos desativar isso aqui tudo Perfeito Vamos tirar esses caras daqui, né? Até pra fazer butchering, né? Com eles Eu sinceramente não sei Eu sinceramente não sei Qual a pergunta, né? O Jonatas morreu Onde? Aqui Ok É a vida É a vida Acontece Que pena Tá bom O Jonatas morreu Mas, mas, mas Nós Realmente espancamos os caras, né? Meu Deus Tocamos completamente os caras Foi bom Foi bonito isso aqui Os caras não tão treinando? Deve não tá treinando Vão treinar, pô Tá zoando Pronto Agora vieram treinar de novo Vou deixar eles treinando Eu finalmente Consertei isso aqui, galera Basicamente nós precisamos Criar uma zona De archery range, tá? Senão eles não treinam Atirar aqui Basicamente era isso Que tava acontecendo E esse era o grande problema Beleza Eles já conseguem Vem Tem um probleminha aqui Peraí Ah Isso aqui tá do lado errado Isso aqui tem que ser daqui Porque eles não tão nem Tentando treinar mais Atirando lá pra cima Isso é um problema Vamos lá nessa região Isso, tá ok Doings Mouse gate A galera tá recrutada E etc Beleza, ok Deixa eles carregar nessas árvores, né? Eu ordenei que Muita madeira fosse cortada Deixa que isso aqui aconteça Tá certo? E o que que eu tô fazendo aqui, galera? Tentando me preparar Pra uma possível Saída aqui Nessa CIS Finalmente, né? 20 episódios depois A gente ainda tá em CIS E eu tô tentando Sair dela É isso que tá acontecendo E é isso que a gente Tô tentando fazer de fato, tá? Deixa só que essa madeira Aqui ser recolhida Tem mais alguns lugares Aqui pra ser cortada Eu realmente Acho que eu até exagerei Talvez Tá? Até exagerei Talvez Mais coisa Do que deveria ser Isso aqui Dá muita madeira Querendo ou não É melhor a gente Até Diminuir um pouco Aqui É O que é? É L Só mais esse aqui Tá bom E talvez mais esse aqui Let's go Thank you Beleza Então agora A gente pode pegar Toda essa madeira Tudo certo? Tudo certo, né? Beleza Dessa forma Nós vamos ter um pouquinho De madeira Aqui Tá ótimo Deixa esses caras Fazendo isso aqui, galera E eu quero mostrar Outra coisa aqui Pra vocês também Esses caras Eles têm atacado Cada vez mais Meus visitantes, tá vendo? Então a galera Que vem aqui me visitar Os caras Simplesmente vão lá E destrói Meus caras, tá vendo? Então tá Aqui ó Esse cara aqui foi morto Por exemplo Zaneg, Boylord Como é que esse lugar Assim Eventualmente Eu vou ter que celebrar A morte desses caras De alguma forma Não sei exatamente Como que eu vou fazer isso Mas essa é a verdade Bom, deixa eu continuar aqui Eu já volto com vocês Ok galera O João Pedro Que é uma criança Ele resolveu Entrar em Feibold Ok A Feibold Infelizmente não dá Não dá habilidade Se eu não me engano Vou dar Confesso que eu não tenho certeza Agora Quando ele é Quando ele é Possessed Eu tenho certeza Que não Tá Você veio no Crest Dwarf Silk Cloth Meu Deus Eu não vou conseguir Eu simplesmente Não tenho Silk Cloth Rock Blocks Eu tenho Tudo o restante Eu tenho Silk Cloth Eu não tenho Isso é bem ruim Isso é bem Bem, bem, bem ruim Rove Gems Metal Bars Pera, essas coisas Você tem A maior parte delas O que é? Rove Gems Bar, blocos Ah, você quer Isso aqui é de metal Na real Pera Pera Para não ter Iron Bar Iron Bar Sim, cadê isso? Aqui dentro Então, em teoria Você deveria ter isso Certo? Rock Blocks Eu tenho Metal Bars Eu tenho Roll Gems Ah, em teoria É para eu ter também Deixa eu só achar Só um segundo, galera Tá, pessoal Entendi Ele está pedindo Shows E Shows Eu não tenho Mesmo Deixa eu marcar Isso aqui Como uma zona De Fishing Vai ser uma zona De fishing Aceita Beleza Como isso aqui Também vai ser Uma zona De water Resource Por enquanto Tá ótimo? Tá ótimo Ok Vamos ver se assim A gente consegue Algum shell Pessoal Mas eu acho Que aquele moleque Vai ficar doido A gente não vai conseguir Fazer isso aqui não Além disso, pessoal Tá? Tem essa Essa coisa acontecendo E tem outra coisa Aqui acontecendo Olha só Nós já temos Várias armadilhas Aqui colocadas E eu estou fazendo Uma linha De armadilha Cara, que pedra bonita Uau Estituição nos walls Fica muito legal E eu estou fazendo Uma linha aqui Tá vendo, galera? Estou fazendo Uma linha aqui Vou dar um resume Aqui A galera Construiu isso aqui De uma vez por todas Tá? Eu não vou conseguir Fazer Tá real Não vai conseguir É Realmente ele não consegue Porque sempre passam lá What the hell Véi do céu Alguém me construir ali Por favor Ah Ele não consegue Porque ele não consegue Tirar o negócio daqui Tá Isso aqui daqui Por favor Vou fazer um dumping Stockpile Aqui do lado Cadê? Estão Refuse All All Ok Perfeito Isso aqui daqui Por favor Alguém Let's go Come on Guys Alguém carrega Essa pedra aqui Pra cá Por favor Come on Guys Vocês conseguem Tá Deixa Deixa eles Fazendo Isso aí Eventualmente Eles vão Fazer Isso aí Perfeito Daquilo ali Que eu queria Mostrar Para vocês A galera Tá brigando Um monte De coisa Acontecer Ok Deixa eu Garantir Que tá dando Certo Eu não Tenho Nenhum Pescador Deixa eu Fazer Aqui Rapidamente Vamos ver Se a gente Consegue Pegar Um Pescador Aqui Galera Se são Recrutas Pega O Se Ok Outra Coisa Que eu Quero Ver É Se A galera Tá machucada No hospital Ainda O O What the hell Ok, pronto Uh, eu esqueci de colocar os Trends aqui, né? Bom, isso explica muita coisa Eu esqueci de colocar os Trends aqui, galera, vamos fazer isso aqui rapidinho Furniture, deixa eu achar aqui Traction, bench, beleza Bota isso aqui Ok, ok, tá bom, vários aqui, ok Deixa eu dar um cor, aqui eu tenho um sabão Sabão, beleza, beleza, beleza Eu deveria colocar o restante das coisas aqui também, né? Tipo, clove e tudo mais Deixa eu achar aqui, só um segundo Galera, olha o que acontece com o visitante aqui, ó Isso aqui é um visitante O cara tá tentando escapulir Ai, ai, dá dó, dá dó, dá dó O cara tentou, o cara tentou Deixa eu mostrar aqui pra vocês A gente tá pescando nesse lugar aqui Bom, deveria estar, né? Cadê meu pescador? Ai, ai, cadê meu pescador? É o Udib Udib, whatever Deixa eu achar ele aqui rapidinho Udib, meu querido Cadê você? O Udib Tá escutando alguma poesia, alguma tranqueira aqui Beleza A gente tem um anão que vai ficar puto Se ele não conseguir os shells Pra conseguir shells, galera, é só com pescaria Não me lembro de um jeito diferente, não Eu acho que o meu anão vai Ah, parece que já está Ele já saiu do Strange Mood Esse é o Thiago Luiz Não sei porque ele tá puto, não Toma no cara aí Esse tá poema, por que não? Tem um cara morrendo, mas não é da sua conta, né? Justo Vamos Bora Pé do céu Cara mais social que eu já vi na minha vida É o meu amigo Udib Vou socializar mais um pouco Ok Aparentemente estamos ferrados Esse cara aqui vai morrer Sorry, João Pedro Eu tô tentando, cara Mas a galera não quer Deixa eu fazer o seguinte, então Vamos Em labor A gente vem em fish e coloca everybody Não dá pra eu marcar pra todo mundo? Sério? That's not put Vou pegar algum outro cara aqui que não esteja fazendo nada Por exemplo, o Max Vamos botar ele pra pescar Não, velho O Max Alguém Sei lá Não me lembro Mas ele é você, certo? Deixa eu ver Estocando alguma coisa no Stockpile Perfeito Vai lá então Longe pra caramba Estocou E foi pescar Beleza Era isso que a gente precisava Precisa que alguém pesque urgentemente Velho Onde você tá indo pescar Só pra eu saber Você vai pescar aqui Tá bom Não é uma ideia Eu tinha esquecido que eu tinha Trocado esses lugares Mas tudo bem Se conseguir pegar alguma coisa Tá ótimo Eu acho que o nosso anão já era Pra ser muito sincero Muito sincero Nosso anão já era Tá Ah, inclusive ele já desistiu do Strange Mode Não, não desistiu não Tá aqui ainda Tá gritando Eu preciso de Shells Preciso de Shells Por favor, alguém Me ajude What? Has the aspect of Onfay Então aspecto de uma fada Uh Tá, vai morrer criança, né? É a vida Agora ele fica louco Porque ele não consegue fazer A arte dele Bem comum Enquanto isso Vamos acompanhar o Max aqui E ver se ele vai conseguir plantar Vai conseguir Pescar o que ele precisa fazer Ok, galera Nosso amigo morreu Ai, ai Por que ele morreu? Porque ele não conseguiu fazer o bagulho dele Basicamente com os dias Ok Bacana Deixa eu habilitar isso aqui Vamos lá na tumba E criar os bagulhinhos aqui pra eles É a vida Vamos em Furniture Boiol Bota esse moodstone aqui Bota esse moodstone aqui Tá ótimo Além disso Eu gostaria também de Colocar uma estátua aqui Vamos ver se eu tenho a estátua correta Tem a estátua de um anão Bom, pronto Essa estátua que a gente quer colocar Vamos lá Enfim, galera É isso, né? Acontece O Pedro, infelizmente, ficou Ai, ele lutou com o Logan Ele lutou com o Logan O Logan, então Deu uma porrada, né? Foi o Logan que matou ele Nossa, galera O negócio foi feio Ele deu um soco No do Arven Child Na cabeça Com a sua mão direita E o machucado Explodiu assim Gore, né? Sangue pra tudo quanto é lado Tudo mais Uma artéria abriu E o cara morreu Assim que o cara morreu Uau Então, na real Ele ficou louco Partiu pra cima Do outro cara lá E acabou tomando Uma porrada E morrendo Deixa eu ver Se o outro cara está bem, né? Importante Esse Tá aqui Deixa eu ver Se ele vai ser trazido pra cá Aparentemente Nosso Word Boiler Está bem, né? Deixa eu achar ele aqui Aqui É o Logan Ele está Muito bem Ok Beleza Se é assim, sim Sobreviveu Putz, galera Imigrantes Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Velho do céu Chegaram Alguns imigrantes Obviamente Vão todos morrer Velho do céu Que péssima hora Pra essa galera chegar É só um? É isso? Aparentemente É só um Mas ele vai morrer Com certeza Deixa eu ver Como é que estão Os preparativos Aqui, galera Só um segundo Vou dar uma olhada Aqui Não está dos melhores Ainda falta muita coisa Aqui Falta muita coisa Tem vários lugares Aqui que não tem a Boulder Por exemplo Aqui tem a Boulder Certo? Mas aqui não tem Então Apesar de eu ter Arrumado isso aqui Vários lugares Ainda falta a Boulder Tá Eu tenho que esperar Mas infelizmente O imigrante vai morrer É a vida É a vida Ai, galera Eu não estou em si Demais Por isso que esses caras Chegaram Hum Interessante Tá Então a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar os dois esquadrões Deixa eu liberar esses caras Eu gostaria de trazer Esses caras Aqui pra fora Deixa eles virem E daí a gente vai Tentar matar os esqueletos Pra baixar as pontas Basicamente é isso Que a gente vai fazer Basicamente é isso Que a gente vai fazer Não tinha visto Que esses caras Tinha indo embora Tem uns gatos Aqui Gatos Não que é legal Ter uns gatos Aqui no meio Esses caras não estão Diante de coisa Por que? O Atahel Véio do céu O que você está fazendo da vida? Por que vocês não estão Devidamente equipados? Crossbow Eu tenho vários Crossbows Por que eu não estou Utilizando? Esse aqui está Marcado Para não Para não se utilizar Tá bom Na verdade eu tenho somente Um crossbow Ok Então Deixa eu fazer aqui Crossbow Vamos fazer Tudo faz na real Vamos fazer de ferro Mesmo Porque a gente tem Bastante ferro Forge Iron Crossbow Pode fazer 10 Aí está ótimo É isso Esses caras estão Sem coisa Estão com armadura Mas estão sem É É a vida Fazendo caquinha Aqui para variar Vamos lá Eu quero Isso aqui Agente Isso é internal Ou isso aqui Agente Isso aqui É a main bridge Etc Essa aqui É a Mudstorm bridge Por enquanto está ok É isso mesmo E essa aqui é a internal Key bridge Ok É isso Tá Deixa eu esperar As duas Pontos baixarem Essa aqui já baixou Outra é essa Let's go Come on Eu esqueci de colocar Agente Provavelmente Não Tá agente Só a galera Que não quer mesmo Let's go guys What the hell Ok Baixado Perfeito E agora Nós temos que matar Esses animais Ok 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 Tem mais algum? Tem um monte né Agora que meus anões Não morram Para esses caras Porque eu sempre Tenho a chance Sempre Tenho a chance Sei lá Espero que eu tenha Pego todos Vamos ver Confirma Let's go Let's go anões Não deixa esses bichos Me encherem Ou sai de cima Do cara Ele está atacando O outro aqui Vamos levar os anões Um aço Destruir o bicho Ok Mas eu acho que Alguém ali Se mais de pó Nossa Que bagunça Wow A galera Está morrendo Eu preciso que vocês Ataquem Esse bicho aqui Daí Esse bicho aqui Confirma Zombies Por que que esses caras Viraram zumbis Estão zoando Então é que eles São zumbis aqui Pacíficos São membros agora Da nossa sociedade Adoro Why not né Por que não tem Uns zumbizinhos aqui Ótimo A gente tem um necromância Para isso Então a galera Morreu Deixa eu ver se eu tenho Mais mortos aqui ainda Na real eu tenho Tá então Squad Ataca Ake Deixa eu ver Esse outro Ake Inclusive ele está batendo O cara aqui Que é bem ruim Vou ver O outro O Yak Que está aqui também Que a gente tem que atacar ele Ok A Nani Gold Ake Ok E você Velho Eu tinha um monte de bicho Né Os caras sacanearam demais 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 Tá bom Não morre Fuck's sake Matou mais um Galera morrendo Deveria ter habilitado Deveria ter habilitado Coisa né Habilitei também De De Noob Aqui só Ela morreu O Urdib morreu E o outro aqui Também morreu E o gato Também morreu Mais um morreu Galera Tá morrendo Voltei Machado Morreu Ou Não Ela chegou Num Trance Marcial Ok Ok Outro aqui Outro aqui É a vida Tem mais um Dead Others Não Me parece Que tem um Dead Certo Certo Ok Então Finalmente A vida Volta ao Normal Tudo Bem Finalmente A vida Volta ao Normal Eu acho What the hell Isso aqui Já foi Já foi Agora tem uma Petição O que os caras Estão querendo Sector of Mining Um templo Para Priest Lule Priest For the Sector of Mining Estão querendo Um templo É isso Templo Para Priest Tá A gente aprova Vamos fazer Esse templo Não tem problema Nenhum A gente já vai Trabalhar nele Mas Finalmente Nos livramos Da siege E dos mortos Vivos ao redor Interessante O que nós temos Que fazer agora Galera Nós temos Que fazer o seguinte Vamos destravar Todos os itens Que estão Por aqui Importante Fazer isso Inclusive Até Subir E também Vamos fazer Para baixo Pronto Ok Certo Certo Assim A gente não vai ter Problemas Em Repegar Essas coisas Mas um cara Morreu Outra Real Isso aqui Eu já sabia Esse alerta Aqui Tá tranquilo Já tá sabendo Que a galera Morreu E é isso Será que tem Gente machucada Galera É uma galera Machucada É uma galera Machucada Aqui sendo E tem Zumbis Também Why not Tiago Luiz Aqui Do Zumbi E Temos aqui O Dwarve Animal Trainer Losses Zumbi Também Muito bom Deixa eu ver As habilidades Dos caras Os caras São decentes Será que vale a pena Colocar eles Como Como Não é tudo Drabling Na real Exato Talvez Colocar eles Na milícia Sei lá Alguma coisa Assim Ah Eu esqueci De fazer Um negócio Aqui Galera Deixa eu Fazer Isso Antes Que eu Esqueça Eu Quero Colocar Um As Tables Aqui Putstone Seu Putstone Coloca Duas Tables Acho Que Já Tá Ok Eu Acho Que Ele Queria Até Ter Mais Por Enquanto Tranquilo Ok E Agora Eu Queria Colocar Um As Camas Também Eu posso Colocar Aqui Cap Cap Perfeito Legal E daí Fica um hospital Bem decente Para a galera Se tratar A gente tem sabão Tem uns negócios Que a gente precisava Eu já imaginava Que isso ia acontecer Por isso que eu estava fazendo Legal Então Vida que segue Vida que segue Vida que segue Perfeito Nos livramos Vou encerrar esse episódio Ficou bem longo Mais prazer Tem vocês comigo Um abraço Até mais Tchau Tchau